Na manhã de hoje a Secretaria de Administração Penitenciária encontrou um túnel a cerca de 100 metros de distância do CDPM. Segundo a CEAP, 250 presos planejavam fugir e pessoas de fora do presídio estavam dando suporte. Os detalhes com o Juscelio Paiva. Pois é, Priscila, esse foi o segundo túnel encontrado em presídios aqui da capital só esse ano. Hoje pela manhã, os agentes da Secretaria de Administração Penitenciária realizaram uma vistoria antes do horário de visita dos familiares dos presos nas imediações do Centro de Detenção Provisória Masculino 1, onde encontraram o túnel, que inclusive ficava a pouco mais de 100 metros da muralha que dá acesso ao presídio. De acordo com a CEAP, o túnel já tinha 3 metros de profundidade com 8 metros de comprimento e daria acesso ao pavilhão 5. De onde fugiriam pelo menos 250 detentos que cumprem pena no presídio. Agora, Priscila, a CEAP explicou também que a ação criminosa na escavação foi audaciosa. Isso porque os suspeitos montaram um acampamento na área de mata, onde foram encontrados vários objetos. Entre eles, alimentos, os equipamentos usados na escavação, além de ventiladores. E também foi encontrado ainda dentro do túnel um gerador com silenciador. Para não levantar qualquer suspeita, um silenciador de descarga de motocicleta segundo a CEAP. Vale lembrar também que essa não foi a primeira vez que um túnel foi encontrado esse ano em presídios aqui da capital. Em abril, um outro túnel foi encontrado no pavilha 1, só que desta vez no complexo penitenciário Anísio Jobim. E no mês passado, uma bomba caseira foi jogada na muralha do CDPM 2, que fica atrás do compagem e a pouco mais de 1 quilômetro do CDPM 1. A CEAP abriu um inquérito para tentar identificar os criminosos responsáveis pela escavação, que serviria para mais uma fuga de detentos do sistema prisional do Amazonas. Eu volto com você ao estúdio. Um adolescente de 17 anos foi morto com pelo menos 3 tiros depois de tentar assaltar um policial. Foi na noite desta sexta-feira, na zona norte da capital. O caso aconteceu na rua 51, no Nova Cidade. Moradores aqui da área não souberam informar o que aconteceu, mas segundo informações repassadas pela perícia criminal, o adolescente teria tentado assaltar um policial à paisana e foi morto com 3 tiros aqui nesta rua. A vítima foi identificada como Wellington Amorim, de 17 anos. O caso foi registrado na especializada em homicídios e sequestro. Uma mulher foi morta durante um assalto no São José 1, Zona Leste. Segundo o marido da vítima, ela reagiu e acabou atingida com um tiro no abdômen. Aldicineia Gonçalves Cardoso, de 33 anos, voltava da escola quando foi surpreendida por dois homens e uma mulher em um carro preto. Aldicineia desceu do ônibus nesta parada e foi caminhando para casa quando foi abordada pelos criminosos. Um deles tentou puxar a bolsa dela e, segundo as testemunhas, ela teria reagido quando foi atingida pelos bandidos. Ela desceu do ônibus e foi caminhando para dentro do São José. Quando chegou do colégio, de uma igreja lá, ela ligou para o esposo dela dizendo que ele ia chegando. Disse, tá, a janta tá pronto, tu te espera pra gente jantar. Com dois minutos já ligaram para ela, para ele, que ela já estava no chão caída com um tiro. Tinha um tiro assaltado dela e dar um tiro nela. A vítima foi atingida no abdômen e ainda foi levada para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, na Zona Leste, mas não resistiu e morreu. Vamos, ela só, tipo assim, como ela tinha levado o tiro, ou seja, o consciente dela estava muito devagar. Aí, o que acontece? Ela só perguntou, amor, você está aí? Eu falei, estou do seu lado, não vou sair daqui, não se preocupe. Aí, ela perguntou pelo filho dela, cadê o Dandine? Eu falei, está na casa da mamãe, não se preocupe. E cadê os outros dois? Aí, eu percebi que ela já estava perdendo a consciência. Aí, eu digo, está na casa da sua mãe, está tudo tranquilo. Aí, levamos para o João Lúcio, fizeram o procedimento lá todinho, mas levaram direto ela para a sala de cirurgia. Aí, a moça que estava me atendendo lá, esqueço o nome agora, ela me falou, olha, o estado da sua esposa é grave, mas estão tentando contornar a situação para reanimá-la. Meia hora depois, uma hora depois, ela volta de novo e diz que o estado dela era gravíssimo. Os bandidos fugiram e levaram os pertences de Aldicineia. A polícia vai investigar o caso. No próximo bloco, neste outubro, Rosa, você vai conhecer histórias de superação de mulheres que venceram o câncer. Nós voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho